DJ Patrick R Empurra com força no gol Devagar na chota dela Sobe a pica devagar E taca na cara dela 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 Hoje ninguém vai dormir Hoje eu quero é putaria Hoje ninguém vai dormir Hoje eu quero putaria Chama suas amiga Pra poder sentar na pica Chama suas amiga Pra poder sentar na pica Senta e trava, pica e trava Joga a bunda aí no bar Senta e trava, pica e trava Joga a bunda, joga Tenta e trava Tenta e trava Empurra com força no gol Devagar na chota dela Sobe a pica devagar E taca na cara dela Taca na cara dela Senta e eu gosto Taca na cara dela Taca na cara dela Hoje ninguém vai dormir Hoje eu quero é putaria Hoje ninguém vai dormir Hoje eu quero putaria Chama suas amiga Pra poder sentar na pica Chama suas amiga Pra poder sentar na pica Senta e trava, pica e trava Joga a bunda aí no bar Senta e trava, pica e trava Joga a bunda, joga Tenta e trava Tenta e trava Tenta e trava Tchau, tchau